Vem. Vem todo mundo. Vem todo mundo. Vem. Ah velho, eu morri. Morreu. Morreu. Se sair dessa, joga bem. Difícil, hein? Difícil, hein? Não tá nem atacando. É, você tem que atacar, Flávio. Concentrado. Já corre, mata e corre. Puta que pariu! Saiu? Saiu. Isso é o bicho é o mesmo, hein? Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta. Tô jogando no Rurotes, onde a diversão é dobrada. Aqui não tem lag, é hot de verdade. Não é à toa que somos sóbidos da atualidade. Não tem segredo, mano, vem se divertir. Hoje passa sua PT e venha ser feliz. Rurrupe, ele já jogou... Ai! Morri! Já tô chegando no negócio vermelho. Ui, ai, ai! Ai, tomei boxe. Tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe. Tomei boxe, tomei boxe, tomei boxe. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Na curva. Ai meu Deus, eu vou morrer. Quando eu mais precisei de você, você estava ali Sempre pra me socorrer e pra me fazer sorrir E foi meu melhor amigo até aqui Se o Musashi Tanki chegasse pra mim E falasse, ó Vou patrocinar Terruxo 2K Pra colocar a terceira boost, eu só aprendi a XP nele Aí dava Quanto você faz por dia? Normalmente 40kk, mano Tá patrocinado, vai lá, você mandou os coins já? Deixa eu ver Caralho, mandou mesmo, velho O cara mandou 27k de coins pra mim Porra, Musashi, muito obrigado, velho Na moral, mano Pô, você é foda demais, cara Que isso, mano Merece um lugar no céu, mano Caralho, machucar a rádio, velho Caralho, joguei bom, velho Caralho, joguei bom, velho Tô corre, tu vai atrás da ele Já foi, Xana Morreu? O meu me trapei tá embaixo, cara Ah Agora E eu deixei em herdown O meu desse íntimo bicho que eu me trouxe E eu me trapei numa madeira Que madeira Que madeira Caralho Nossa Tem barulho Deixe em herdown Caralho 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 Como é que é? Eu recomendo que tá ligando aí Caralho 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 O meu corpo não passa no portão. Que burro! Ah, foi! Toma! O meu corpo não passa no portão. Que aposta. Ainda não conseguir. O meu corpo não consegue. Ainda não consegue. Qualquer coisa eu te mando no WhatsApp. Ai eu tomei uma trap aqui que é bonita agora. Ai eu morri! Tô caindo! Tchau! Tchau! E aí cara Mentira Mentira Eu que ouvi essa música na vida? Vai, vem Era pra correr, cavalo Ele tava no amarelo E que mamou Eu não lembro de sair não Eu não assumo esse B.O. Eu não lembro de sair não Eu não sei Não vou achar que eu seguro Porque eu devo estar usando a mesma blusa que eu sou Eu não uso essa Tá louco Segundo dourado Cama Cama Cadê minha chave? Te dou, te dou, te dou Nossa Uhuuu Uhuuu De duas mãos Rapaziada Meu Deus, rapaziada Música 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 e eu falei e fio momentos later é mudeu bem como você voltar logo, só pode um tempo escuro Essa porta é facinha, mano Eu que busquei ali que caiu o meu ultamo Oh, eu vou morrer Morri Nossa, João, não acredito nisso Música